Para Malva, a vida é um tédio, vivendo em uma pequena cidade com sua avó e seu gatinho. Mas ao descobrir uma poção mágica, ela vai realizar seu desejo de viver grandes aventuras. Seus sonhos vão levantar voos. Mas quando uma empresa mal-intencionada rapta sua avó, interessada em suas receitas mágicas... Vai cedo ou mais tarde, você vai contar... Você nunca terá as minhas receitas, nem morta. Malva e seus amigos vão embarcar numa fantástica jornada para salvá-la. É nosso caminho, nos levará até a minha avó. E descobrir tudo o que a magia pode oferecer. Bruxarias Um corredor de cinco não está. Breve nos cinemas Um corredor de cinco não está. Um corredor de cinco não está. Um corredor de cinco não está. Um corredor de cinco não está.